Parar né pessoal, continuar de onde paramos, e não, eu, eu não, tô gravando aqui em seguida, mas, eu tô gravando aqui em seguida, mas entre aspas né gente, por conta que eu, fiz esse vídeo aqui, aí, eu fiz o vídeo anterior, aí eu fui, aí passei, aí passou um tempinho, aí eu fui fazer o vídeo, do, aí eu fui fazer né gente, o vídeo do, os vídeos do Lego, até que, terminou e tudo né gente, tá vendo, tudo terminado, bonitinho, aí, do modo está né gente, então é isso, Se segue com vocês, tô mais fazendo esses vídeos aqui, esse vídeo aqui gente, para caso eu piorar aqui, da minha doença né gente, não faltar vídeos aqui do Batman, que os vídeos do Batman são os que tem menos, menos não, mas, tipo, o Tigre Azul já tá ficando bom em tudo, aí ele faz, o vídeo do futebol americano, já eu não né gente, o caso ele fica sem vídeo e acabou. E não, a culpa não é minha, eu vi gente, se, é, eu, se, fica sem vídeo, a culpa é essa doença, bosta, 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 bota, bosta, 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 b Bol musique, 器, a culpa, a porca, bosta, 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 e SECRET 한번, Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aqui, aparentemente, não tem nada, né, gente? Uma coisa que eu acho que não deveria ter, mas tudo bem. Ai, não vai para subir, né? Então, sim, deveria ter. Estou fazendo nada com nada. Aqui também não tem nada. Vamos lá. 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 Mas gente, esse daqui foi um dos primeiros jogos assim, só que o Madur Deliver é muito pequeno, não tem nada e tudo mais né gente. Então, vai lá né gente. Então, vai lá. Então, vai lá. Você e seu tipo são arrogantes para pensar que você pode nos destruir. Eu não sei o que é isso. Você vai sair, e nós... 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 Coloca a outra parte. Vamos lá. 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 Amém. Ó, aqui. Vamos lá. 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 Gente. Edmídu. Tive que estar aqui no YouTube, viu gente. Porque tá mais difícil aqui. vai continuar vai entrar naquela porta ali ó, lá embaixo aí ó continua vai entrar na outra, entrar na outra entrar na outra entrar na outra Eita, eita. Agora aqui, né, gente? Tive aqui pesquisando no YouTube de novo. Porque eu tava pesquisando aqui errado e vim lá, ó. Ai, gente, tão vendo isso aqui, ó? Se agacha, direita. E agora, ó. Direita. E agora, ó. Esquerda. E depois... Hum. Como é que tá? Impressando de novo aqui, poxa gente. Ah, sim. Pronto. Ó, gente, ganhamos aqui uma melhorita. Eu vou aqui logo fazer algo, viu, gente? Ainda tem muita melhoria pra fazer. Cadê? Deixa eu ver. Se os bancos tudo... Não tem mais além desses, não. Não. Não tem mais aqui. Tá direita na mesa. Não, não. Não tem mais. A gente tá voado e a gente tá voando de novo. Agora a gente vai ajudar mesmo, gente. É, de novo. Fui. Fui. Aí. Fui. 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 Fui! é então é então tem que vir aqui pra esquerda tudo bem é e 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 a e e e e e e e e Comenta ai que eu me esquecia Que eu me esqueci, viu gente Eu ganhei essa parte aqui, não é tão difícil, não Pode até ser difícil, mas dá pra você ganhar passo a passo Se você tá com a tela, você tá muito pensando na gente Eu até que pedi uma vez, não lembro, é, acho Até que pedi uma vez, só que eu... Ai Eu ganhei, eu ganhei, tô fazendo testes, tá E eu acho que continuou de onde eu perdi Ou não, mas eu ganhei Na segunda vez, eu pensava que eu não estou jogando Ai, eu ganhei Ai Ai Vai Aqui Não vai mais estar sem vision Viu gente Por conta que... Eu sou forte Eu sou forte que você Nós Não tá igreja, tá em português, tá com a do baralha Tá do baralha em português Tá legendado em português também Eita 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 Ufa Olha Olha Lá gente O jogo também Vai Lá gente Espera aí que eu já falo com vocês Hahahaha Eu sou forte Basta 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 O Ai, gente Pô, gente, também é o jogo Ufa Esse daqui, né, gente Pô, tem que arreglar a vida Por causa que eu venci, né Aqui, gente Então, gente Não vai mais ter gris Um por conta Se a gente trazer o gris, a gente vai ter que, tipo Trazer o O E-master É de Aquele jogo do Cowboy, né Da Rockstar Algo assim O E-master que vai ter, né, gente Tipo, a gente Chebou, a gente ganhou E tudo mais A gente vai trazer Porque Quando eu sou o Cat, né, gente Pra nunca Pra Ele não vai gostar Ele vai trazer só pra Ele é Mas qualquer coisa A gente traz em breve Se a gente Fica sem conteúdo Como eu falei Então é isso, né, gente E aí E aí E aí Eu need help aqui, boys. continua, eu não jogo logo não, aqui dali eu vou ter, se é possível, eu vou vir aqui para cima, eu vou jogar bem, aqui dali, gente, ele dá certo o jogo khi, chame, 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 chame E aí E aí E aí E aí não, eu vi gente E aí E aí E aí E aí E aí Vamos fazer a turcote. Pronto, vamos lá, né, gente? A gente manda aqui. Não perde, não. Não perde, 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 não perde. Vou pegar a brilheta só pra tentar ir no Playstation 4 ou Playstation 3. Porque assim, gente, esse jogo tem sim pro Playstation 3, só que é uma versão que não é remasterizada, que não tem legenda em português. A versão que tem legenda em inglês e o jogo também é em inglês, a dublagem. Além de a dublagem ser em inglês, a legenda também, tá ok? Então, é isso. Naquela hora lá, gente, foi falta de atenção. Muitas das vezes que a gente tem que pausar aqui, demais. É falta de atenção, mas... Ah, muito, mas o jogo também, gente. Faça aqui, pessoal, vai. Ah, gente, tá aqui, viu, ó, pessoal. E o peixe que a gente tá aí quase dependendo, a gente pode dar aqui porque ele tá no peixe, né? Mas é só combate aí, dá certo. Aham, mas o meu Deus, viu, gente, bora lá, vamos. E aí, faz. Sai daí, sai daí. Gente, e quando esse negócio aqui tá fechado, tira a vida, sim, mas muito menos, viu, gente? Como vocês puderam ver aí. É, tira a vida quando o negócio tá fechado, só que é bem menos, viu, gente? Bem menos, né? Ficou aqui. Olha, gente, eu perdi nesse negócio aí, viu, gente, do jogo quando eu tava jogando em off, viu, gente? Eu perdi uma vez só, aí terminou aqui. Tipo, tava jogando, eu não perdi nenhuma vez, só perdi na segunda vez, aí eu continuei ganhando, viu? Aí depois eu ganhei, viu, gente? Então é isso. Então eu ganhei a primeira, eu perdi a segunda, aí eu ganhei a segunda. Foi desse jeito, mais ou menos, né, gente? Pegou o negócio do charado. Só fechar aqui o vídeo com chave de ouro, pegando isso daqui. Né, gente? Então o vídeo vai ficando por aqui. Valeu, falou, até a próxima. E é isso, gente. E é isso, gente. Foi? Até isso, galera. Valeu, falou, até o próximo vídeo, fui. Tchau, pessoal. Valeu. Valeu.